Eu vou ligar para o meu amor, meu amor tá meu amor Ah, ah, tá saindo de amor? Oi, oi, oi Tá saindo de onde? Eu tô mais grande, vai passar pra não colocar Que foda tá saindo aparelho aí, e essa foto? Que foda que tem, meu amor? Vai, sai, sai Oxi, oxi Eu vou atrás, mãe Eu sujei pensar no celular, eu vou Hum, que são isso, meus tomes, é isso Ahn? Que? Que? Que coisa bela é essa aqui, né? O que foi, Manoel? Tô ensinando ela a fazer... Calma, pô! Esse cara tá de comida por quê? Eu tô valendo ponto Sai da água, sai daqui É, mano, eles já tem que dar uma nessa, que eu não me apassou, não Calma aí, isso vai direitinho Eu tô com tuas coas aqui, trabalha de moto Bom, vai parar pra cá, vai te sustentar Porque aí tu ficasse esse tempo todo, você vai parar de mim Eu tô deixando a água gostosa pra tu Manoel, Manoel Trabalho, mano, trabalho É muito engraçado, Manoel Olha que gastou dinheiro com... 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 É, Manoel Pam... ration... Pra Rewind SCREGOR Ramadan! Com... 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 Tchau!